Filhinhos, Panigale V4S Velocitar Teste Ride, você já sabe né, aquele feedback que você gosta. Bom, a ficha técnica está aqui embaixo, vamos passar um lápis aqui rápido, seguinte, estamos falando de um Desmosede Stradale, 217 cavalos, 12,5 kg de torque, forte, e ao mesmo tempo 174 kg, aqui completinha, é mais de um cavalo por quilo, ou seja, você tem uma moto que realmente tem uma resposta, tem uma força diferenciada e diferente de tudo aquilo que eu já pilotei, tá, tanto a forma do motor funcionar, motor que gira 15 mil RPM, motor com giro de 600, paulada de mil, então, cara, surpreende muito. A suspensão dela é uma OLI 100X, eletrônica, você consegue configurar tudo no painel, e quem não assistiu o review da Street Fighter, é o que eu falo, essa aqui, ela é uma suspensão mais rígida, tem um trabalho diferente no revabolamento, no óleo, e a dianteira é uma mola 10, a traseira também funciona mais rígida, e isso facilita muito, uma vez que a gente tem um trabalho no motor, junto com o quadro, porque ele foi relocado de um jeito para subir bem a massa, como eu falei no Street Fighter, aqui você tem o giro virando de um lado, e o efeito giroscópio da roda do outro, então, realmente, você tem a sensação de pilotar uma moto com uma pegada de MotoGP. Nesse conjunto, você consegue forçar muito a frenagem, você consegue reacelerar muito antes, e você consegue ter uma moto muito estabilizada, porque a eletrônica dela também é completa, então, ela tem, igual a Street Fighter, o ABS Corning, o ABS, que atua quase nada na pegada race, aqui nós estamos com o Super Corsa SP, e o pneu foi o suficiente para se divertir. Sem forçar, tem um trabalho muito bom até chegar no pneu, então, a eletrônica faz um papel fantástico, passa para o amortecedor e para a suspensão e fala, ó, tá tranquilo? Tá tranquilo. E aí, chega mala e mala no pneu, eu andei com essa moto o dia inteiro, e, nossa, você vê que o pneu sobrou. Eu fiz mais de seis entradas com ela, para pegar um take bacana, pegar uma volta legal, se habituar com a motocicleta, então, realmente, o trabalho dessa moto é fantástico. E aí, assim, na dianteira, temos dois discos de 330 milímetros, pinça Brembo com quatro pistões, na traseira, estamos falando de um disco de 245 milímetros, certo? Dois pistões, a roda Marquezine, que é uma roda, tem uma pegada diferente, mais leve, roda mais leve, ajuda a mudança de trajetória. Nas mudanças de trajetória, a frente não fica boba, tem um motor de direção que vai legal, eletrônico. Temos uma pedaleira mais recuada aqui, altura boa, confortável, o banco é agradável, você encaixa muito bem na moto, sem ficar para frente e para trás, fica estabilizado a condição do piloto. O semi-guidão tem uma abertura confortável, então, a hora que eu encaixo aqui, vamos lá, primeira coisa, moto parada, um pé tranquilamente, encaixado, a hora que eu careno, sucesso máximo, a hora que eu venho para uma frenagem, por exemplo, frenei, o corpo vem para frente, vai, aquele, pum, ó, é tão ergonômico o tanque, que nessa diferença de forças, eu fico estabilizado aqui, então, fica muito confortável. A parte de pendular, trocar de um lado para o outro, facilita muito também. Então, esse semi-guidão, ele tem uma abertura já original, que deixa muito confortável para diversas estatulas. Teve alguns outros pilotos que andaram aqui, mais alto que eu, mais baixo, e a moto encaixa. Porque, geralmente, quando a gente compra uma moto, a gente fica se adaptando a ela, né? Ou então, vou lá, putz, abre o semi-guidão, troco a pedaleira para ficar mais confortável e tal. E aqui não, ela está aceitando um cara pequeno, está aceitando um cara alto, você consegue encaixar na moto e ficar bem para uma pilotagem. A asa realmente faz um diferencial também, está sempre procurando o chão, o Downforce está sempre sendo atuado, você sente isso, você sente a moto abaixando. Na frenagem, você sente isso mais ainda. Então, realmente, você tem uma moto aqui, uma superbike, né? Com toda a tecnologia aí, que foi se desenvolvendo ao longo desses anos no Mundial. E assim, cara, tem controle de largada. O kickshifter dela, sensacional. Eu testei, coloquei uma primeira para ver qual é que é, falso ou neutro, não fez, tá? Só que assim, tem que pisar. Se você for com o pé doce, aí parece que ela travou. Então, você tem que pisar. E o corte, o ponto-ataco aqui, é fantástico. Então, as reduções, você vem jogando pum, pum, pum e fica muito bacana. Vou deixar uma volta com vocês agora, filhinhos, para vocês curtirem um pouquinho. Vamos lá, filhinhos. E o corte, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.